Imagem Interativa Bora assim ó Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata, mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farriar Dinheiro aqui é mata, mulherada eu vou gastar Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata, mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farriar Dinheiro aqui é mata, mulherada eu vou gastar Chego na noite procurando forró Pegando a mulherada, roxando mó Tô de bobeira, tu faz sim, faz sim Tá cheio de novinha, de olho em mim Saio na noite procurando, ó Pegando a mulherada, roxando mó Tô de bobeira, tu faz sim, faz sim Tá cheio de novinha, de olho em mim Mas quando chega a mulherada tá ligada Tô sem danica, tô na parada Eu tô cursindo com a galera da rua Passando a noite inteira no forró e na cachaça Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mato, a mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro aqui é mato, a mulherada eu vou gastar Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mato, a mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farrear Dinheiro aqui é mato, a mulherada eu vou gastar Tupica, menina! Aqui é moleques do baile Aqui não tem frescura não, ó Aqui é o forró do bom, parceiro Chega mais assim, ó Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata, mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou cusse, vou farrear Dinheiro aqui é mata, mulherada eu vou gastar Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata, mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou cusse, vou farrear Dinheiro aqui é mata, mulherada eu vou gastar Saio na noite procurando forró Pegando a mulherada, roxando nó Tô de bobeira, tô facinho, facinho Tá cheio de novinha, de olho em mim Saio na noite procurando forró Pegando a mulherada, roxando nó Tô de bobeira, tô facinho, facinho Tá cheio de novinha, de olho em mim Mas quando eu chego a mulherada tá ligada Tô sem danica, tô na parada Tô cozindo com a galera da rua Passando a noite inteira no forró e na cachaça Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata, mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou cusse, vou farrear Dinheiro aqui é mata com a mulherada eu vou gastar Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Dinheiro aqui é mata, mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou cusse, vou farrear Dinheiro aqui é mata, simbora menino! O Alas e o Marechal na sanfonia safadinha, hein? Bora, parceiro! Aqui é só forró do gol C&D Produções Levando moleques do baile pra todo o Brasil